oi galera estamos aqui com mais um vídeo do canal se você ainda não é inscrito já se inscreve aí beleza e deixa seu like com a meta de like para esse vídeo aqui de 500 lá que vocês conseguem bater essa meta muito rápido por isso que eu já peço ela tá e hoje vou mandar de over board eu acho que se fala mesmo que aquele negocinho elétrico né que fala patinete a patinete elétrico ok vocês estão vendo aqui no chão vermelhinho e eu coloquei 10 galera o link do jogo vai estar aí na descrição para você estar fazendo o teste também e eu coloquei 10 e o limite de pessoas para entrar dentro de cada servidor é 10 eu coloquei 10 então você pode estar pegando o seu aqui eu vou pegar o meu pronto na minha mão só eu jogar no chão e subir em cima vocês estão vendo ali meu irmão em pariblocks andando e o bom que ele tem umas luzes de led na frente fica aqui de frente o impari ó galera quer ver ó também nessa luz olá tem uma luz então se ficar de noite dá pra gente clarear tudo e claro né galera lembrando vocês esse mapa aqui não é o mapa verdadeiro do jailbreak é uma cópia do jailbreak que não teria como eu colocar esse item lá no jailbreak que eu não sou o dono de lá você pode ver que eu sou o dono tem que esse negócio laranja eu sou o dono eu quero tá fazendo vários testes nesse nesse jogo entendeu eu quero pegar esse mapa aqui que a cópia do jailbreak e quero tá fazendo vários testes neles diferente tá bom então vamos lá vou colocar aqui no chão colocar aí no chão e vou subir cima agora vamos ver só como é que vai ficar isso aqui ó o opa já começou a funcionar como vocês estão vendo vamos sair pra fora e vamos ver se anda aqui aqui anda bastante da página sair olhando tudo que tem no mapa né olha ele sempre ao tempo que a gente olha pra lá ó quando você começa a andar ele foca pra frente sozinho é automático já é que não carro né mano acho o carro você tá andando depois quando você olha já fica assim desse jeito por enquanto tem três pessoas no mapa que é eu meu irmão o daniel só saiu agora o daniel extremo ele acabou de sair do mapa deixa eu ver se dá pra gente ir para a cidade nossa que é alto para subir eu tenho que subir no lugar mais baixo aqui em cima talvez vamos ver aí pronto ó de vez em quando ficar fazendo assim galera para ele não sair para fora do mapa né ficar puxando para ele não sair para fora do mapa vai ficar certo o louco vamos voltar lá na cidade vou dar uma volta lá claro né olha mano da ré também claro né eu sou ficando burro olá meu irmão lá embaixo ó vamos lá então o certo é os cara colocar isso aí no jailbreak né como uma nova forma de veículo também só que um pouco mais rápido que aqui tá meio lento se tivesse como um pouco mais rápido do que esse aqui já fica bem melhor claro né bem melhor do que isso aqui vai fio vai sobe sobe eu quero dar um jeito de colocar ele para ir reto ok vou tentar colocar para ir reto ó fica reto meu filho vai isso garoto vai indo eu queria saber um pouco mais galera sobre criar jogos que eu queria colocar coisas mais divertidas sabe para tá fazendo nos jogos eu quero tá fazendo várias coisas diferentes aí então já se inscreve no canal e ative os sininhos aí para não perder nenhum vídeo não adianta só você ativar o sininho você tem que deixar o seu like porque deixando seu like assim o youtube vai entender que você quer assistir os vídeos e vai tá mandando para você tem jeito que nem ativou o sininho só porque deixou lá que já acaba recebendo aí os vídeos né então vale a pena é muito bom vamos vir aqui cadê vamos por onde agora olha o banco ali vou mostrar branco para você vamos explorar um pouco do mapa aqui da cidade né andando com esse mini veículo com esse partido elétrico ao banco o banco é fechado olha que é isso aqui é a lamborghini não é lamborghini não se joga bugado no camaro aí o camaro tá no lugar lamborghini né ó sobe tem que colocar de lado aqui para subir quer ver ó a de lado acho que conseguiria né mas fazer o que vamos reto vou ver a joelheria vamos lá na joelheria não tem árvore aqui era para ter as árvores aqui né não tem árvore para vocês aqui é isso aí é uma cópia mesmo do jb meu deus quase cai com isso aqui é se eu quiser guardar isso aqui só tirar deixa eu ver ó galera eu posso guardar a hora que eu quero mano você seria muito bom lá no jailbreak em você queria fugir a velocidade normal é a velocidade com isso vamos ver coloca no chão sobe e vai ó ligou é bem mais rápido do que uma pessoa normal claro mas não é rápido que nenhum carro opa cabeça batendo aqui com meu irmão e vão que vamos eu vir aqui pronto vamos reto vai deixa eu virar ali agora meu deus só tem meu irmão entrou outra pessoa que é o fanny 9002 que eu tô falando em inglês uma pergunta para ele se ele é gringo ele é gringo parece ele meu irmão falou que é amigo dele então é um gringo mesmo falei os cara só faltava tá falando com nós em inglês achando que a gente era gringo já pensou mano ó ele roda também vai fazer manobra será mas aqui galera só apertar para ir para o lado ó ele fica fazendo isso isso deixa eu tentar fazer uma coisa mais diferente aí ó ó legal mano é bastante realista parece aquele verdadeiro lado né que vocês tem aí na vida real custa o que 1300 eu acho acho que custa 1300 um desse esse aqui é até bonito mano muito bonito vai sai daí de cima quase que eu fiz uma manobra já ia de lado já falar você vem aqui ele cai de lado vamos lá nem que caia nem que cai vai aqui de lado mas acabou que nem indo mas vai ficar de lado não não quer ir aí não foi então é isso a galera esse foi mais um vídeo espero que tenham gostado espero que tenham gostado aí dessa grande experiência que a gente teve né ninguém nunca fez um jailbreak ter colocado esse overbord aí mas é isso aí galera é nós tamo junto e até o próximo vídeo em falou